Olá queridos amigos, eu sou o Daniel Raque, gaiteiro do Grupo Serranos e passo por aqui para convidá-los a que participem do Gigantes do Acordeon, que é um show que ocorrerá na cidade de São Bento do Sul do dia 19 de outubro. Destaco ilustres presenças de Adelar Bertucci, grande mestre do acordeon, Chico Brasil, brilhante gaiteiro de gaita de botão do Conjunto dos Monarcas e ainda Gerson Douglas, ex-integrante do Grupo Tradição e que dispensa maiores apresentações em termos de acordeon. Certamente outros grandes talentos estarão lá no palco desfilando, suas técnicas, seus sucessos e aquelas canções que, enfim, cada instrumentista, cada artista tem no seu coração e gosta de expressar. Vocês todos são nossos convidados. 19 de 10, Gigantes do Acordeon, São Bento do Sul a partir das 20 horas. Contamos com a presença de todos vocês. Até lá amigos!